Olá companheiros, esta sim é uma história com um final feliz e passarei a explicar. Assim que soube da existência da perca fluviátilis numa albufeira em Portugal, defini como objetivo, para a época, fazer pela primeira vez a sua captura à pluma. Fui fazendo assim as minhas pesquisas, ensaiando moscas, tamanhos e cores, dado ser uma experiência totalmente nova. Reconheço que inicialmente não foi fácil, sobretudo identificar posturas e comportamentos. Comecei a minha aventura em pleno inverno e as agruras do tempo e as condições extremas atmosféricas que fui suportando eram sempre um incentivo a procurar ir mais longe. Quero aqui manifestar o meu agradecimento ao amigo Hugo Luís, que me deu algumas dicas e julgo não estar a cometer nenhuma imprecisão a afirmar que, no país, deverei ter sido o primeiro pescador a fazer as suas capturas à pluma. Esta espécie é fantástica, deslumbrante e combativa. E merece toda a nossa admiração e cuidado. Espero que se divirtam. E se precisarem, eventualmente, algumas dicas, estarei aqui para vos poder ajudar. Este foi o relato de um dos dias bons que tive com estas meninas traquinas. Passem bem, boas pescas e diversões com o vídeo. Obrigado. E aí, o que é que está? O que é que está? Mas já está? Agora, vamos, aqui se não vai estar nos outros. Lembre-te. A linha ficou mais... 2... 2... 2... 2... 2... 2... 3... 2... 3... 3... 4... 3... 4... 4... 5... 5... 5... 5... 6... 5... 6... 6... 6... 7... 7... 7... 7... 8... 8... 8... 8... 9... 9... 9... 9... Tchau, tchau. 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 Tchau.